E nesta semana, um vídeo divulgado pela Prefeitura de Andradina viralizou nas redes sociais, viu gente? As imagens mostram mais de mil escorpiões sendo despejados em uma caixa transparente. Segundo a Prefeitura, os animais peçonhentos foram recolhidos na última segunda-feira no cemitério da cidade. Em apenas duas horas, os agentes de saúde conseguiram localizar 1.096 escorpiões. Para isso, eles usaram uma luz especial, que facilita a localização. Segundo a Prefeitura, as buscas ativas vêm sendo realizadas há várias semanas e o trabalho vai continuar. O objetivo é reduzir o número de acidentes com escorpiões. De janeiro até agora, 562 pessoas foram picadas na cidade. Não houve mortes. A orientação para quem for picado é procurar atendimento médico imediatamente.